Se você ainda não fez crepioca, sim, está perdendo tempo. Essa crepioca com casquinha de queijo e recheada com banana e mel fica simplesmente deliciosa, vocês irão amar. Mas antes de irmos para a receitinha do dia, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para se inscrever, porque o canal aqui está recheado de receitas tops, práticas, super econômicas, eu tenho certeza que vocês irão amar. Então já se inscreva, ative o sininho de notificações para você ser notificado toda vez que sair vídeo novo. Também deixe aí no comentário o que vocês acharam do vídeo de hoje e deixe o seu joinha. E agora, bora lá para o vídeo para vocês aprenderem a fazer essa receita deliciosa aí na casa de vocês também. Comece adicionando em uma frigideira aproximadamente 30 gramas de queijo mussarela. Aqui estou utilizando ralado, vocês podem utilizar o fatiado também. A medida dessa frigideira é de 19 centímetros de diâmetro. Ligue o fogo médio e aguarde. Enquanto esse queijo vai derretendo, vamos preparar a nossa crepioca. Vamos bater um ovo inteiro, com o garfo mesmo. Em seguida, adicione duas colheres de sopa de tapioca hidratada, não é aquela de bolinha. E misture tudo muito bem. E reserve. Em seguida, vamos adicionar em cima do queijo, que já está derretendo, uma banana bem madurinha, cortada em fatias. Aqui tem aproximadamente 70 gramas de banana. Estou utilizando a banana caturra, mas vocês podem utilizar aí a banana da sua preferência. Fui espalhando por cima do queijo e em seguida adicionei a massinha da crepioca por cima. E para dar um toque, um sabor mais especial, polvilhei aqui por cima canela em pó. E agora é só aguardar. Assim que dourar completamente o lado do queijo, ele estiver com aquela casquinha crocante, só tome cuidado para não deixar o seu queijo queimar, para não ficar desagradável. Então vá observando bem. E assim que ele estiver com essa casquinha bem douradinha, é só virar o outro lado da crepioca para dourar também. Aqui já estava prontinho um lado, e com o auxílio de uma espátula, eu virei o outro lado para dourar também. E essa cor aqui para mim está ótimo, ficou aquela casquinha de queijo que dá um sabor incrível nessa crepioca. Se vocês ainda não fizeram desse jeito, olha, só façam aí que vocês vão ver que delícia que eu estou falando. E assim que dourou o outro lado, virei a nossa crepioca em um prato para saborear essa delícia. Dobrei ela e finalizei com mel. Mas é a gosto, porém o mel aqui também dá um toque bem delicioso. E gente, é só saborear essa maravilha de crepioca. Façam aí na casa de vocês, depois me contem o que achou. Espero que tenham gostado, vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!